Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E saiu a lista galera, a lista dos jogos mais vendidos do Reunido na semana passada Não tivemos muitos lançamentos semana passada, alguns remakes, umas coisas assim Mas vocês não vão acreditar na lista, quer dizer, ou vão acreditar né Olha, o terceiro jogo mais vendido é Metroid Dread E foi lançado na sexta-feira, olha só que absurdo Foi lançado na sexta-feira e ele conseguiu bater o terceiro jogo mais vendido Isso só do Reino Unido, tá? Pra você ver como as pessoas estão ávidas de novos jogos, lançamentos, etc Um jogo também que entrou na lista que foi bem impressionante foi o remaster Alan Wake Que ficou em quinto lugar e 63% das vendas foram para PS5 Impressionante né, muito impressionante mesmo Aí ficou 21% para PS4 e 17% para Xbox É um jogo que realmente foi bizarramente bizarro Como que ele entrou nessa lista? Se chama Super Monkey Ball, Banana Mania Eu tinha ouvido falar, vi aqui uma gameplay, interessantezinho o jogo Bem bobinho, mas ficou em oitavo Vou ler a lista completa aqui para vocês Vocês vão me dizendo o que vocês acham, bota nos comentários o que vocês acham dessa lista Primeiro lugar, FIFA 22 Mas só para lembrar, ele já estava em alta e ele foi caindo conforme vieram os outros lançamentos FIFA 22 em primeiro lugar Far Cry 6, segunda posição, ajusta também Metroid foi lançado na sexta, ficou em terceiro lugar como eu já tinha dito isso O que é muito impressionante Quarto lugar, Mario Kart 8 Deluxe Quinto lugar, Alan Wake Remastered Seis, Minecraft para o Nintendo Switch Bizarro também né Sete, Animal Crossing New Horizons Impressionante, nunca joguei Oitavo lugar, Super Monkey Ball Banana Mania Nono lugar, Super Mario 3D World Mais Browser Fury E décimo lugar, GTA V Olha, dez jogos Um, dois, três Quatro jogos são do Nintendo Switch Aqui Mario Kart 8 Deluxe Não sei se é Nintendo Switch, pode ser Mas é da Nintendo Cinco, ó Um, dois, três Quatro jogos são da Nintendo Exclusivo Nintendo né Não, exclusivo não, Minecraft não é Mas foi, vendo, foi Nintendo Switch Quatro jogos dos dez são da Nintendo Que bizarro né Nintendo realmente está com uma força muito grande na Europa No Brasil está crescendo também No Brasil está crescendo também Porque aqui é tudo muito, muito, muito caro E GTA continua aqui no top 10 dos mais vendidos Bom, vou procurar aqui a lista do Brasil E trazer para vocês Mas achei impressionante essa lista E me impressionou muito Metroid Dread Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook, nas redes sociais Tamo junto Obrigado pela sua audiência Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto